Mas antes de começar, primeiro, se inscrevam no canal, que a gente tá merecendo mais do que nunca, hein, gente? Depois de hoje, você tem que se inscrever neste canal, então se inscrevam no canal, que é muito importante. Assim, antes de continuar a história, pra quem não sabe o que que houve, assim, com a sua voz, você quer contar pro pessoal o que que houve, o que que aconteceu até chegar ao ponto de você ter que usar o aparelho? Só pras pessoas que não sabem, né? Eu tinha, eu já deveria ter o problema, ela já teria, né, uma enfermidade já incomodada, já escondida, já não, eu já tava com uma leucoplasia nas cordas vocais da esquerda, mas nunca se manifestou. Embora nós tínhamos fazendo bastante show, já era uma média de 28, 30 show todo mês, naquela coeriria do Brasil, fora do Brasil, no fundo de quintal, mas aí eu não sentia o cansaço, porque éramos quatro voces cantantes, né? Cantava duas, três, aí além do sombrião, que eles cantavam mais de seis, dois, sete, oito, que eles descipessem, descipesavam, aí vinha o sereno, cantavam mais de dois, dois, três, até chegar até mim, eles já estavam descansados, quer dizer, e assim vai, quer dizer, não dava pra sentir se eu tava com um problema sério ou não, e assim foi por vários anos, vários anos nessa vida aí, desde o momento eu tive a primeira oportunidade, fui convidado pra participar, né, fazer um grupo, um solo, e eu tava bem começado no grupo, tava bem acomodado, eu digo, não, não aceitei, aí três anos, três anos depois, recebi outro compadre, eu tive o convite pra poder fazer, e eu já tava exatamente numa certa plataforma, fui assim acomodado, feliz, e bem resolvido, né, profissionalmente, financeiramente, que eu já tava tudo bem, e aí no final, não, não, aí na terceira vez, foi o terceiro convite, né, aí fui cruzado, né, eu falei, opa, agora eu já tô pronto, eu posso ir embora. E sua gravadora, uma gravadora, um empresário, uma gravadora? É, eu já saí com tudo certinho aí, acertei com os meninos lá, aí conversei com eles, né, fomos de ligamento, né, até o Piraninho, e a linha de sempre, para o meu jovem, é isso mesmo, porque, né, agora eu tô, eu já tô no foco, até porque, a minha vontade era fazer o que eu gostei de fazer, a minha música sempre foi uma música meio diferenciada, não era literalmente só, somente o foco do samba, como, supostamente, que, né, como que é, renominado, né, tal de pagode, pagode não existe, pagode é uma relação de amigos, se eles reúnem pra fazer samba, e aí, agora virou motismo, pagode, pagode, é, quer dizer, o samba, o samba em si, perde a identidade, quer dizer, se é falta de respeito nenhum, tudo é samba, e ali, pela, pela ordem das coisas ali, na, na cifra direitinha ali, é, eu, dois povoadas ali, é o que existe, né, a verdade das coisas, bom, aí fui embora, comecei a gravar, aí fiz bastante show, primeiro show, fez 32, três shows, aí comecei a viajar o Brasil, pra lá, pra cá, mais 30 shows, aí, aí, então você não sentia nada, é, aí já tava começando a, porque não tinha mais ninguém pra cantar comigo, era só eu, pra, 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 sobrecarregou, né, assim, aí ela começou a se manifestar, tipo assim, ó, foi, ó, não tô te aguentando não, aí, né, começou a pesar, e numa dessa daí, e eu já tava fazendo meu disco, já tava, já tem encaminhado, né, no meio, processo dentro do disco, né, aí, me complicou, eu tava fazendo até uns projetos, até com Krigo, né, fazendo um sudeste e nordeste, né, aí foi nessa aí que ela, literalmente, ela gritou, e teve que travar, um, travou, e na volta, ele até terminou a, a torneia pra mim, fazia parte dele de mim, né, desculpamos, né, e aí fomos embora, quando chegou no São Paulo, eu vim pro I, pra poder olhar, né, no, no processo aqui, aí, o meu irmão, o meu amigo, né, ele já tinha tido o mesmo problema, que é o meu compadre, meu padrinho, meu, eu chamo de pai também, né, já um abogão, ele já tinha, a mesma, o mesmo problema, tá, o que tão, ele já tinha feito uma cirurgia, a Leiden, pra poder fazer uma, uma encalteirização, né, da teucoplasia, exatamente no mesmo processo, só que o problema dele era, era ligue penigno, o meu caso foi muito grave, aí eu fui assistir, a ser assistido pelo médico, um amigo dele, o médico que cuidou dele, ele me olhou e falou, ah, o teu negócio é mais grave do que o Djalma, vou te levar pra outro lugar que eles podem te olhar melhor, aqui no meu consultório eu não tenho como te olhar do jeito que deve ser feito, aí me começou o processo mais, e a coisa incognitante aí, chegou no que deu. Entendi, e quando ele deu essa notícia, assim, que era muito mais grave do que o Djalma, tal, como é que foi pra você, assim, receber essa notícia, assim? A priori, eu já fiquei meio, assim, meio com medo, né, porque já comprometeu o meu, assim, o meu processo da gravadora, já comprometeu, já tiveram que parar com tudo, quer dizer, eu já começava lá, na estrutura normal, né, e assim foi, tive que parar, aí fiz uma primeira cirurgia laser, não teve um comprometimento do espaço físico, cauterização, mas já tive uma, uma lesão grave, nas voltas bancárias, já ficou uma banda, já perdi pelo menos 15% da voz, aí a organização ficou mais acentuada, não ia voltar mais, porque era original, aí eu vi do tratamento, né, da fonoaudiólogo, né, consegui tocar pra frente, bora, cair na pista de novo e vamos embora, já comecei a fazer jogo, eu consegui trabalhar, quase nove meses, foi tranquilo, né, aí começou a me atrapalhar do lado de lá, aí lembro da minha música, né, olho pro lado, aí olho pro outro, né, aí deu problema na outra, né, aí eu falei, tá, vou eu de novo pro médico, aí ele já me olhou, já postou a cabeça, falou assim, ó, o negócio tá, tá grave, né, aí o que acontece? Eu vou salterizar, mas aqui nós não temos um recurso pra poder te reabilitar do jeito que foi, aqui você vai ficar com uma fenda do mesmo lugar, não, não vai, você não vai ter mais vibração, já vai perder aí mais uns 30% da voz, já não vai ser horrível pra você falar, pra cantar, eu tenho um recurso aqui, eu vou resolver aqui com o meu parceiro aqui, que são dois médicos, que são um trabalho junto, né, ele foi, ele embotou, embotou o tal do Teflon, que era um silicone, ele, ele que pagou, já ficamos naquela, naquele processo, né, dos cuidados, ele fazendo todas as elas anteriores, me cuidando, aí pegamos amizade, né, e ele queria me habilitar, eu quero ver você cantando, é uma questão de ontem, ele também, né, profissionalmente, né, e eu, maravilhado, né, conclusão, ele fez o processo, cautelizou, botou o Teflon, ele fez o instinto lá, legal, aí levou mais de dois meses fazendo fono, bem quietinho, sem falar, né, aí voltei a trabalhar, aí consegui trabalhar um ano, cantando, cantando, normal, voltei pra pita de novo, legal, tudo bem, mas já não era, 100%, já tava 90%, 85%, 80%, 90%, mas já tava, tava pra segurar, não, aí veio de novo, aí eu voltei lá, aí ele me olhou, falou assim, ó, negão, vem o que acontece, você tá complicado, você tá comunicado, pra não dizer outras coisas que eu tô falando, você tá complicado, o que acontece, você tá no teu carro aqui, pau, bateu ali, você levou no funeleiro lá, ele planteou aquela pintura assim, botou no teu carro aí, na rua de novo, tá bonitinho, tá, voltou, aí caiu no funeleiro ali, pegou isso ali, tá, depois ela trocou, ele trocou a rodinha nova, ficou embora, pra, 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 mas o teu problema agora não voltou, e se o motor começar a funicar lá, os segmentos, as bielas, etc, etc, vai dar PT, eu calmo, eu que quando eu vou te operar de novo, daqui a pouco tu vai voltar, daqui a 8 meses, daqui a um ano, ou mais, ou não, ou menos, aí se não tiver, tudo bem, agora, se der um problema, vou dizer pra você, chama-se PT, o teu carro não vai voltar pra rua, e você vai pra, como é que faz, aí, meu, meu mundo, né, tal, tal, né, aí, como é que eu falo, mas ele foi sincero, né, também falou, eu tenho duas coisas pra te falar, eu tenho uma coisa muito importante que eu vou te dar, e tem uma coisa também preciosa que eu vou tirar de você, eu ainda te volto da vida, agora você não vai falar mais, não vai mais cantar, não vai mais falar mais, e aí, eu já vi todo o seu plantório aqui, já tô acompanhando tudo isso aí, tá tudo aqui, ó, você leva, conversa com a família, quanto mais você liberar, assinar, pra gente fazer, e quanto mais rápido você tá, no processo assim, acelerado, eu já quero te resolver, mas só que agora eu vou mexer na tua estética, eu vou mexer em você, aí, fazer o que, né, que eu tô aí, né, tomando minha cervejinha, tomando lá, comendo minhas minhas comidinhas, tô aqui, encanizado, né, foi difícil, foi difícil pra poder segurar, né, segurar, assim, psicologicamente, assim, emocionalmente, pra poder segurar o jornal, né, mas é o importante da vida, né. Isso, inclusive, assim, Cláudio, uma coisa que chamou muita atenção em você, desde quando você entrou por essa porta até agora, é esse estado de espírito seu, né, você é um cara muito alegre, né, muito feliz, muito brincalhão, né, dá pra ver claramente isso em você, e eu fiquei pensando exatamente isso, você, essa alegria foi fundamental pra superar esse trauma, que com certeza foi muito grande, né. É, é onde eu falo, né, Deus é muito complacente das coisas, eu particularmente, a minha fé em Deus é muito grandiosa, grandiosa, e sem Ele nada disso acontece, eu tenho que levar, eu consegui administrar, a minha vida, dessa forma, mas é, eu fico triste, eu fico sentimental, nisso aí, tô até emotivo agora, mas eu tenho que levar, pra melhor forma, né, é que, ó, eu fico assim, mas eu não posso chorar, eu tô chorando hoje, é de alegria, é de felicidade, porque eu tô aqui, eu tô fazendo aqui o meu show, e aí, aí onde eu falo pras pessoas, assim, o cara que não fala, que não canta, bota violão embaixo do braço, faz show no Brasil todo, que eu faço, aí eu falo pras pessoas, eu, quando eu subo ao palco, né, eu digo, olha só, eu hoje não vou falar muito, eu to muito oco, eu uso umas batilhinhas aqui, mas eu to muito oco agora, a minha voz tá na ponta dos meus dedos, e a minha voz tá no coração de vocês, que estão aqui curtindo, compartilhando as nossas músicas, que vale pra gente, aí dou o time, aí todo mundo uau, e assim vai, aí é que a gratidão isso não tem preço não, muito bom, muito bom.